A palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 11 versículos 27 a 33 Naquele tempo Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém Enquanto Jesus estava andando no templo Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos Aproximaram-se dele e perguntaram Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu Vou fazer-vos uma só pergunta Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me Eles discutiam entre si Se respondermos que vinha do céu Ele vai dizer por que não acreditaste em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão Porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta Então eles responderam a Jesus Não sabemos E Jesus disse Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas É que a autoridade vem de dentro Não vem de fora A autoridade vem da vida que Jesus comunica Então ele pode falar com uma figueira Para ela ficar seca Pode fazer a purificação do templo Pode mostrar o rumo que as pessoas Haverão de seguir para entrar no reino de Deus A autoridade vem de dentro porque ele é Deus Ele é homem e Deus verdadeiro Por isso ele tem esta autoridade E nós? Que autoridade temos? Não é muito difícil encontrar pessoas que querem Impor seu ponto de vista Querem dominar os outros Pessoas que as vezes tem liderança Não é difícil também encontrar as autoridades em crise Sabemos um pouco como está a situação social em nosso país Uma política em grave crise A falta de clareza na vida das pessoas Justamente porque os pontos de referência Todos entraram em crise E aqui eu peço a Deus que nós no dia de hoje No final dessa semana Nós tenhamos a coragem de dizer Eu acredito na autoridade daquele que é o Senhor de minha vida Aposto tudo nele A sua palavra é autoridade para eu tomar as decisões Para eu ir adiante em minha vida É palavra de vida eterna Millico que é pobreする A sua palavra é só A sua palavra é sorpresa Más Sista Ir заключ Obrigado.